e fala pessoal hoje nós vamos conversar sobre concreto armado concreto armado se desenvolveu no começo da década de 20 logo depois do fim da primeira guerra mundial quando acontecia aqui no brasil a nossa primeira revolução industrial com desenvolvimento industrial se permitiu um uso muito maior do aço que junto com o concreto criou a estrutura perfeita entre tração e compressão unindo o que há de melhor entre o aço e o concreto se permitiu trabalhar o material em toda a sua plasticidade em toda a sua forma um dos grandes expoentes brasileiros no uso do concreto armado foi o famoso oscar niemeyer e nós gostamos muito de usar o concreto armado pela sua plasticidade versatilidade o acabamento natural e a solidez da construção e essa foi a nossa conversa de hoje até a próxima o